Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, todos voltam hoje com mais um gameplay E é o seguinte, trazendo hoje aqui um joguinho bem legal que saiu de graça recentemente na Steam Que é o My Hero Ultra Humbler, que basicamente é um Battle Royale de Boku no Hero Pra quem nunca assistiu esse anime, recomendo, um anime muito legal E pra quem já assistiu, eu acho que vai curtir bastante esse jogo Apesar de ele ser bem simplesinho, não tem nada de ultra novo nele Não tem nada disso, o jogo até é bem simples Mas mano, o jogo eu testei ele, eu já joguei ele em live, inclusive, beleza? E por falar nisso, se você não me segue no canalzinho de live Eu vou estar deixando o nome do meu canal lá na Twitch, aí na descrição, beleza? Segue lá que de vez em quando eu estou fazendo livezinha Aí você pode aparecer lá e interagir e deixar seu apoio, beleza? Bom, basicamente o jogo, ele como eu falei, é de graça Eu jurava que esse jogo ia ser pago assim que eu vi o anúncio dele há um bom tempo atrás Mas não, o jogo é completamente de graça E a melhor parte, ele é super leve, o jogo pesa, eu acho que o quê? 3 GB só, se eu não me engano E mano, a configuração gráfica dele não exige nenhum PC ultra forte Vou até mostrar aqui, ó A configuração dele, deixa eu ver, eu acho que é display É, ó, eu estou rodando com tudo ativado aqui E tudo no alto, tirando a sombra, né? Porque eu não ligo com a sombra em jogo E nesse jogo aqui eu acho que não vai fazer muita diferença Mas enfim, é só Tá tudo no alto, ativado Ok, o jogo é super leve Inclusive eu joguei, como eu falei, eu joguei ele em live E rodou de boa, super liso, não travou em nada Beleza? Bom, basicamente é isso Vou trazer só a gameplay básica aqui Não é um tutorial do jogo, porque o tutorial dele é bem grandinho Então você vai aprender bastante Apesar de eu não ter aprendido quase nada no tutorial Eu só fui aprender depois jogando sozinho E fui pegando o jeito do jogo Mas enfim, bom Como vocês podem ver, o menu do jogo é bem simplesinho Beleza? Tem aqui o menu de configurações As missãozinhas que você vai completando conforme vai jogando Aí Aqui você pode formar um timezinho Aqui, se eu não me engano, você cria uma senha para entrar com o grupo fechado Se eu não me engano, eu ainda não joguei com amigos Então eu não sei como é que funciona E por falar em jogar com amigos O jogo, caso você não jogue com amigos Ele automaticamente você joga em trio Beleza? Não tem modo duo Ou solo, squad É apenas trio Essa parte eu não gostei muito Eu gostaria de solo Ou pelo menos se fosse um duo Mas não, é sempre em trio Ok? Bom Aqui a gente tem alguns modos diferenciados Olha só Nós temos aqui o modo de treino Obviamente, né? Tutorial Nós temos o modo aqui Que ele vai... Que nossos companheiros É tudo CPU, beleza? Tudo botzinho Só que eu não sei se tipo Todos os outros times É um player E os outros E os parceiros são Bots Ou é tudo bot Eu não tenho certeza Porque eu já entrei em alguns desses daqui E mano Eu perdi Eu não consegui ganhar Os caras lutavam pra caramba E normalmente Bot não é tão bom assim não Nesses jogos Então Eu acho Minha opinião Que Nesse modo aqui É um player E o resto da equipe É tudo bot Beleza? Eu acho Não tenho certeza Mas enfim Pode estar escrito aqui Mas eu não entendo em inglês Então É... Pra mim vai fazer a menor diferença Ok? E aqui é o modo onde realmente É... Todas as equipes Os três membros É tudo player Ok? Então tem o modo aqui É ranqueado Pros viciado Tem o modo normalzinho E basicamente é isso Não sei se vão acrescentar mais modos depois Mas por enquanto Tá... Tá legalzinho O jogo Eu recomendo Que é o que eu jogo Quando eu quero testar algum personagem Eu quero aprender Como é que funciona o jogo Eu venho nesse modo aqui Contra a CPU Beleza? Que é mais fácil De eu não tão... De eu não morrer tão rápido assim Né? Mas pro videozinho Hoje Eu vou fazer o seguinte Por último Eu vou vir nessa aqui de player Porém de começo agora Eu vou vir nessa aqui padrãozinho Ok? Que aí é bom que a gente tem uma chance de De explorar um pouquinho o mapa Conseguir E curtir um pouco o jogo, né? Sem ficar apanhando tanto No meio da partida Bom É isso Sem mais enrolação Vamos dar um pronto aqui já Beleza? Enquanto isso Já deixa aquele seu apoio Que isso ajuda bastante o canal E mais informações Na descrição do vídeo Ok? Ah! O link do servidor do canal No Discord Eu atualizei Porque o antigo não tava funcionando Agora é só clicar aí Na descrição Que vai tá funcionando certinho Beleza? Bom Vamos dar um pronto aqui Ah! Antes lembrei de um negócio Que olha só Dá pra você customizar aqui O seu personagem Cada um deles tem várias roupinhas Olha só Inclusive aqui Esse aqui são os personagens Que tem no jogo Os heróis que tem bastante E os vilões infelizmente Só tem quatro Ok? Bom De heróis aqui Aqui não mostra Ah não Nessa parte aqui não mostra não Já já mostra Então No lugar certo Mas enfim Vou pegar aqui o personagem Que é o que eu tô usando E tô gostando E olha só Tem vários tipos de roupas aqui Que você pode tá desbloqueando Olha só A clássica dele Só que eu não tenho a mínima ideia Como é que Se desbloqueia Provavelmente tá dizendo aqui Na descrição Mas como eu falei Eu não entendo inglês Então Não tenho a mínima ideia Bom Dá pra mudar a voz Botar em botizinho Emblema Bastante coisa Pra personalizar É... Tá Deixa eu ver o outro negócio Que eu ia mostrar Ah! O bannerzinho Dá pra vocês Modificarem E colocarem Nomezinho Essas coisas O meu por exemplo É esse daqui É bem Simplesinho na verdade Só dá pra mudar a imagem E colocar o nome Mas Provavelmente Eles coloquem mais coisa Futuramente Algumas atualizações Eu espero né Porque tá muito simplesinho Isso daqui Bom É... O que eu ia mostrar Era... Ah tá Os personagens aqui ó Dos heróis Só tem desbloqueado O Midoriya A... Não lembro o nome dela Deixa eu ver A Uraraka É... Tem esse professor aqui Qual é o nome dele O Cementos E essa personagem aqui Que eu vi bastante gente usando E ela é bastante boa hein Eu ainda não tive coragem De testar ela Já que ela é de defesa Aparentemente né Tem um símbolozinho de escudo ali Então Eu acredito que a classe dela Seja defesa Mas pelo que eu vi o pessoal Jogando E o tanto que eu já Apanhei pra essa personagem Ela parece ser boa Bom e... É... Basicamente só são esses Quatro personagens Que tem desbloqueado Não sei como é que faz Pra desbloquear personagens Tem que comprar Ou eles vão liberando Futuramente Ou tem que subir de nível Não tenho a mínima ideia Ok? Bom Eu vou com o vilãozinho aqui Que é o que eu mais tô gostando Selecionou Escolheu o modo Deu pronto Aí Ele vai achar aqui Seus parceiros Pô Eu não tô entendendo Calma aí É aqui É aqui Beleza Ele tá indo Com esses daqui Mano Eu não queria esse pessoal Ah Trocou Com esse personagem Que é muito ruim De suporte Caraca Tá Vou tentar Calma aí Vou tentar cancelar mais uma vez Infelizmente é aleatório Seja legal Se desse pra escolher Quer dizer Mas eu acho que ia ser Muito apelão também Vamos lá Última tentativa Ah Deixa isso daí mesmo Não tem o que fazer não Bom Dei pronto Só aguardar agora Eles darem pronto ali também Aí foi Nem apareceu a animação E ainda pronto Tamo no lobby já Bom Aqui é bom que Você pode estar testando As habilidades Seu personagem O meu Eu tô jogando Bastante com ele Então Eu tô um pouquinho Mais acostumado Não que eu seja bom Que eu esteja Jogando pra caramba Ok Mas É esse o personagem Que eu mais gostei Acho que eu testei Tem essa habilidade Que eu Não Eu ainda não Entendi como é que funciona Eu não sei se ela ia Pra ser uma ult Sei lá Eu já acertei os inimigos Com ela Mas Sei lá Não causou tanto dano não Então Não tenho a mínima ideia Bom Enfim Vamos lá Tá Onde é que eu vou cair Ó Tenho dado bastante sorte Quando eu caio por aqui Ó Vou escolher aqui Ó Aí ó Aí spawnou todo mundo Aqui no meio Ainda bem Dava tempo de lutear Aqui em volta Ok Deixa eu aumentar o headset Aqui Bom Eles como são Botzinho Eles mal Eles perdem muito fácil Porque eles não Pegam os lutezinhos Pra ficar mais forte né Infelizmente Ok Provavelmente já já Eles vão morrer Vão se enfiar Em alguma treta aí Ó lá Já tô indo lá pro meio Mano É foda Como eu disse Esse vídeo não é um tutorial Beleza Só tô apresentando O game aqui pra vocês Eu já joguei um pouquinho Gostei Então eu decidi Tá trazendo Um videozinho Dele aqui pro canal Eu tô cheio Tá Usa isso aqui Tá vejamos Tem uns cardizinhos De suporte Defesa E defesa Ela é Movimento Não Movimento eu não uso Uma cura A cura é boa Mano Eu vou ficar Full curinha O dab Ele Dá o que Tá Vou deixar Por enquanto Ah lá Já tá Já tão na treta Já mano Tão apanhando Já Meu deus Tão longe Pra caramba Ah mano Tá vendo Pô Vim com o bot É mais fácil Mas ao mesmo tempo É mais difícil Porque eles morrem Muito rápido Pô É foda Opa Deixa eu ver O que que eu vou Upar Ah mano Vou upar Esse daqui Pô Vou ter que ir lá Agora parar De lutear Vai atrás Daqueles Cornos Porra Sacanagem Olha lá Já tão morrendo Já Aí já Já finaliza Nossa senhora Mano foda Que eu não sei Se é Todas São todos Botes Ou um deles Pelo menos É player Porque tem hora Que Nossa Upei Upei Peraí Mano Mano Não tô entendendo nada Quem tá aqui Pera Tem alguém caído aqui Vem cá Finaliza Nossa Uma já Pô Mano Cadê meu time Ah o cara Tá caído lá Pera Tô indo Tá É o F Tá Que que eu posso Upar Aí Pronto Finaliza Finaliza Ué Não tinha finalizado Ele não Aí Caralho Pera Meu Deus do céu Pronto Nível máximo Pera Ele caiu De novo Aí É foda Meu Deus Cadê você Aí vê se não cai Eu tenho que reviver a outra A Calma aí A do meu time também Que eu não lembro Como é que é Eu não sei se eu pego O cartãozinho dela Ué Já fui Caralho Ok Ah pra reviver o membro da equipe Tem que ter um cartãozinho rosa Se eu não me engano Olha vermelho Que aí dá pra reviver Mas ok Eu acho que deu pra ter uma noçãozinha De como é que o Que o jogo funciona Nem sempre é tão fácil Assim mesmo Nesse modo Com os botzinhos Mas Dei sorte dessa vez Bom Deixa eu só confirmar aqui Inclusive Se tá gravando certinho Aparentemente tá Ok Vamos lá Tem bastante Tem que eu vou ganhando Que por enquanto Eu não tenho a mínima noção Pra que que serve Talvez seja na lojinha Deixa eu ver Prêmio Não Prêmio Obviamente É pra quem gasta dinheiro Dá pra comprar esses negócios Tenho quanto? Cinco mil Nossa Dez mil isso aqui Mano Nossa Dez mil Num bannerzinho Como assim Mano Ah Ah mano Por que o dele tem que ser feio Assim É foda mano É só Print do anime Basicamente Vem passar as imagenzinha Próprias do jogo Meu Deus do céu E aqui Aqui eu tenho zero Zero também Ok né Bom Vamos agora Vamos agora então Como não tem muito o que mostrar Porque basicamente é um Battle Royale de anime Então Deixa eu ver Vamos só mais uma partidinha no modo contra player Aqui Esse Quanto tempo eu vou tomar um pau já de começo Mano É não ranqueado né Obviamente Bom E é isso Partiu Vamos ver se vai cair Alguns personagens bons Se o personagem for bom Tem chance de ganhar O bom mesmo é se a pessoa souber jogar Pô é foda Dois Midori Um deles vai ter que trocar o personagem Não pode ir com o personagem repetido na mesma equipe não Ah trocou Opa Ela é boa Ela é boa Gostei O Midori Eu cheguei a usar ele no tutorial E no começo do jogo Confesso que eu não gostei muito não Tá Ótimo Dá pronta E aí Um já foi Falta só a outra Aí Boa Bom Como eu falei Se cair personagem bom no time Tem chance de dar bom O bom mesmo é se a pessoa souber jogar Aí Nossa Perfeito Aquela personagem ali da Tá Esqueci o O nome dela Mas Enfim Ela é boa pra caramba Filho da mãe Calma aí Porra Já 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 sentiu né Já senti que vai dar merda Não sei se vocês já assistiram que vai dar ruim Mas eu já Tá aqui Ok Vou cair contigo aqui Safe Tranquilo Aí vai cair o mapa inteiro aqui né Eu não duvido nada Porra Decide Caralho Boa Na moral É É Caiu um pessoalzinho aqui Ela tá sozinha ali É Vai ser meio Meio foda hein Mas enfim Ok Vamos Vamos lá Opa Peraí Calma aí Deixa eu ficar safe rapidinho Deixa eu ficar safe rapidinho Ok Tá respondendo mensagem Foi ao vivaço Sem corte É isso aí Tá O time tá separado Aí é foda Ah lá mano Ela tá tretando já Puta que pano Puta que pariu Já Nossa Meu amigo Isso que dá mano Porra Aí Finalizar ele pelo menos Nossa Ela mina Dropou um canhão ali Nossa O cara tá cheio Ai Ai Delícia Pega tudo Ih Nossa Meu amigo Cadê o outro Do Ah Mentira Que os dois Caíram Mentira Não Mano Não Caíram Não É mentira É foda Mano Na moral Ah lá Ela até quitou Já Vou tentar Pegar o cartão Do outro Então Pelo menos Porra 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 Ah Ele quitou Também Porra Agora eu peguei o cartãozinho Vai te ferrar Não Só Só o que eu posso fazer Agora É esperar Geral Se matar Usar tudo Aqui logo Porra Porra Mano Aí Aí É foda Não Não Opa Calma aí Tem gente por aqui Olha lá Mano, não tem o que fazer não Ou eu morro logo agora Ah, meteu o pé É Ou eu morro agora ou no finalzinho Cara, o que é aquilo ali? Brilhando Mano, a curiosidade Ah, já sabe o meu ditado, né? O que a curiosidade faz? Ok Mano, por que isso aqui não funciona? Nossa senhora O pau tá quebrando ali já Pior que tá o timezinho lá, mano Se for todo mundo pra cima, mano Eu vou O Midori ali abaixadinho Pera aí É lá, bora Ah, nossa Perdi meu shield todo só nisso É mole não Menor, eu tenho habilidade aqui Nossa senhora Não entendi nada do que aconteceu Mas é isso daí Ah, me finaliza não o filho lá Mas Eu não entendi Foi nada Caraca, ninguém me lutei, né? Tá todo mundo no máximo É isso aí Certeza Mas enfim É isso aí Perdemos Acho que foi um tempinho bom de vídeo Deixa eu ver aqui Ah, 20 minutinhos Perfeito, mano Deu pra ter uma Uma noçãozinha do Do jogo Ok Bastante itemzinho Aí Subi de nível ainda E eu ainda não vi Onde que aparece Esse nível Ah, até a minha ideia Cadê Foi tudo Foi Beleza Mas enfim, pessoal Basicamente é isso Espero que tenham gostado O jogo é esse Lembrando Ele tá na Steam De graça Ok Então já corre lá e baixa Se você gosta de jogo de anime E principalmente Do Boku no Hero Beleza Bom O jogo é super leve Recomendo Tá bastante legal Inclusive jogar com os amigos Deve ser mais divertido ainda Porém Eu ainda não tive essa chance Bom É isso Lembrando Sempre deixe seu apoio no canal Que isso ajuda bastante E mais informações Na descrição do vídeo Beleza Bom Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu